É melhor chamarmos os outros super amigos antes de que chegue toda a legião do mal Esse é o sucesso do Leva-Nós, mais estourado em todo o Brasil E agora na rochadeira Superman ficou fraco, o Pimbe jogou Kriptonit, Let's Club e Curinha O bolas da mulher maravilha, Superman ficou fraco, o Pimbe jogou Kriptonit, Let's Club e Curinha E aí? Tô ligado a justiça toda dominada Agora só tem uma saída Foge, foge, mulher maravilha, foge com Superman Foge, foge, mulher maravilha E com Superman, ô mulher maravilha, foge com Superman Foge, foge, mulher maravilha Vem, vem, Superman ficou fraco, o Pimbe jogou Kriptonit, Let's Club e Curinha O bolas da mulher maravilha Jogou Kriptonit, Let's Club e Curinha E aí? Tô ligado a justiça toda dominada Agora só tem uma saída Foge, foge, mulher maravilha, foge com Superman Você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do leva, quero ver você também E eu sou seu superman, no swing aqui do leva Olhada, justiça toda dominada, agora só tem uma saída Foz, foz de mulher maravilha Foz, que foz, que foz, que foz, que foz, que foz Vem todo mundo! Foz, foz de mulher maravilha Recon superman, mulher maravilha Recon superman, foz de mulher maravilha Shows, 71, 30, 11, 6001 Leve Produções Homenagem a toda a galera que curtiu esse sucesso Leva nós!